Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, roda a vinheta! Então gente, o vídeo de hoje tá começando aqui dentro do banheiro, tá? Com esse eco maravilhoso. Espero que não esteja saindo o som do vizinho, como sempre. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar sobre isso aqui, mas é porque toda vez é a mesma coisa, tá? Vou até parar de falar. Porque vamos gravar hoje o quê? O meu primeiro espadeio do ano. Sim, gente, estou precisando me recuperar de 2021 e nada melhor do que o quê? Um espadeio pra poder repor as energias, né? Então eu tô aqui no banheiro de cima, tá? Que é o banheiro do quarto. E eu trouxe até algumas coisas já preparadas. Vou mostrar pra vocês, deixa eu virar a câmera. Ó, eu já trouxe até algumas coisas e algumas coisas já estavam aqui por conta que a Yasmin usa mais esse banheiro aqui do que o banheiro lá de cima. Então eu trouxe aqui, ó, algumas coisas pra lavar o rosto, sabonete, gel esfoliante, serum de vitamina C, sabonete íntimo. Vou usar essa máscara facial aqui da Sol Maria e a Louquita. Vou fazer primeiro um pré-shampoo no meu cabelo, só que eu tô pensando em aplicar EUNE primeiro, gente, porque meu cabelo tá precisando retocar a raiz. E aqui tem outros produtinhos. Isso aqui eu aproveitei a embalagem, que acabou. Não é esse sabonete que tem aqui não, tá? Isso aqui é uma misturinha caseira com soro e sabonete de bebê. Soro, sabonete de bebê e glicerina, pra lavar o rosto. Aí aqui tem um sabonete da Yasmin, meu óleo corporal, shampoo e condicionador e algumas máscaras. Provavelmente eu vou usar essa ou essa aqui. Essa aqui não. Então eu acho que eu vou aplicar EUNE primeiro. Ah, isso aqui é uma misturinha caseira pra esfoliação corporal. Eu ia usar café, gente, mas o café tá custando um rim, então não vai rolar não. Aqui tem fubá, mel e soro. Eu vou esfoliar o corpo com isso aqui, tá? Então, eu vou aplicar o EUNE primeiro. Vou deixar agindo por uma hora. Depois eu volto pra fazer o espadê junto com vocês. Bora! Então, gente, ó. Eu apliquei o EUNE e deixei agindo por uma hora. Agora eu vou enxaguar. Não mostrei o passo a passo aqui pra vocês, porque já tem vídeo de como eu aplico o EUNE aqui no canal, tá? Então eu vou tirar aqui junto com vocês, confesso, que é tipo banheiro branquinho. Vocês vão ver como é que vai ficar aqui. Às vezes eu faço maior sujeira, às vezes não. Mas eu vou tirar aqui junto com vocês pra poder iniciar o espadê, tá? Ó, eu deixei na sacola de plástico, porque nós aqui é YouTube pra se cita. Deixa eu ver. Ó. Eu apliquei só na raiz. Geralmente, pra alisar o meu cabelo, definitivamente, abaixar a raiz e pintar os brancos que saem só aqui, eu preciso de três a quatro aplicações. Essa tá sendo a primeira aplicação do ano, tá? Provavelmente, durante a semana, eu vou ter que fazer mais. Umas duas ou três, por aí. Bora tirar. Eu não vou falar com vocês que eu vou precisar acelerar o vídeo, senão vai ficar muito longo. Deixa eu tirar essa esponja daqui, ó, senão fica preta. Ó, tirei todo o excesso, só o excesso, porque aqui tá cheio de ENI ainda. É, não dá pra ver porque não tá pegando o chão, mas o chão tá todo escuro e é com as partes das paredes também. Só que só jogar água, sai. Eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, que eu tinha feito o pré-xampu antes de aplicar o ENI pra proteger as pontas, pro ENI não bater no comprimento do cabelo. Aí eu, dessa vez, eu só passei só um iamasterol. Eu misturei um pouquinho do iamasterol com óleo de coco. Aí apliquei nas pontas e passei o ENI. Eu gosto de gravar, gente, espadei aqui nesse banheiro, porque a iluminação dele é melhor do que a do banheiro lá de baixo. Vou usar esse shampoo aqui, o da Biomask. Shampoo nutritivo. Ele é tipo uma gelatina. Ele é bem gelatinosozinho, ó. Tá vendo? Parece uma geleia. Eu gosto dele. Eu aplico só na raiz, tá, gente? Por favor, não apliquem shampoo no comprimento do cabelo. Pelo amor de Deus. Vocês aplicam shampoo na raiz e quando fizer espuma, aí vocês descem pro comprimento. Pra não ressecar os fios. Se vocês estiverem escutando algum barulho, tá aí a Yasmin e meu marido lá na sala assistindo um show do Winston Lewis na Netflix. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Depois da terceira aplicação do shampoo Saiu a espuma bem branquinha Aí eu sei que tá bem limpinho Ó, agora eu vou enrolar ele nessa toalha Pra poder tirar todo o excesso da água Pra ele ficar úmido antes de eu aplicar a máscara Enquanto isso Eu vou fazer outra coisa Enquanto ele fica aqui Vou passar o sabonete no corpo Vou usar o sabonete comum mesmo Sabonete em barra Porque o meu sabonete líquido Tá lá no banheiro de pátio Ó, cabelo úmido Vou aplicar a máscara Vou usar essa daqui, ó Máscara de hidratação profunda Extrato natural de mandioca Falam que ela auxilia no crescimento É da Fora Veliz Tá por aqui, ó O Caia Armin já usou quase tudo Aí eu vou pegar junto com uma colher de plástico Vou aplicar Ela pode ser aplicada na raiz, gente Ela é própria pra isso Já que ela auxilia no crescimento, né Nem sei qual é o tempo de duração dela Deixa eu ver Cinco minutos Melhor ainda Eu tenho um tempo de pausa de cinco minutos Ó, eu passo primeiro assim Depois eu vou enluvando mecha por mecha Vou deixar a gelo por cinco minutos E agora eu vou esfoliar Gente, meu cabelo voltou a cair Ó Eu já comprei meu suprimento da minha esterra de novo Vou esfoliar Só Essa esfoliação aqui, gente É ótima pros pés, né Qualquer coisa em meio fica vermelha E eu nem esfreguei com tanta força Mas fica Muito fresca Ó Esfoliei braços, pernas, pés Mãos, barriga Bumbum Agora eu vou encher a guada Ó Ó, vou usar um sabonete íntimo Tô usando esse aqui, ó Companhia Ponto da Natureza Tô amando, gente Testar esse sabonete íntimo É muito bom Vou usar ele e já volto Vou tirar o excesso de água pra aplicar o condicionador Enquanto sai o excesso de água Eu vou lavar o meu rosto Vou usar Essa espuma facial aqui Da Face Beauty Gente, é uma delícia isso aqui, tá? Muito bom Tem um cheirinho adocicado Ótimo Limpa Deixa a pele hidratada Não agride a pele do rosto Muito bom Ó Ela é uma espuma Parece espuma de barbear Muito cheirosa Ó Aplica tudo É top, gente Muito bom mesmo E foi baratinho Eu paguei, acho que foi 10 reais Nesse produto ali Top, top, top E rende muito O que que foi, Bela? Você tá entediada? Sim E a Asbi chegou aqui, gente Dá um olho aí, né? Tá na minha cara Preciso de espadeiro também Bora Tá logo no pique Vocês querem, gente? Um espadeiro, mãe e filho? Vocês quiserem fazer Com direita rodela de pepino no rosto e tudo Com direita rodela de pepino no rosto e tudo Ela falou Se vocês quiserem aí um espadeiro, mãe e filha Entre minha e Asmin Deixem aí no comentário E curtam bastante esse vídeo, gente Curtam, pelo amor de Deus Uma briga, Luiz E assistam até o final Uma briga dele Pra gravar Ó Apliquei Tá até caindo aqui Vou enxaguar e vou esfoliar junto com vocês Esse sabonete Deixa A pele sedosa do rosto É maravilhoso Não sei explicar Aí eu vou esfoliar Porque eu tô precisando fazer uma esfoliação Não sei nem a última vez que eu fiz uma esfoliação Eu vou usar esse gel esfoliante de pêssego Aqui é o da Barbos Eu gosto dele Veio na minha caixinha da Best Box Porque o da Wallbox Eu recebi um também Mas eu desapeguei Eu acho Coloquei no sorteio Um negócio assim Não lembro Ele é um gel esfoliante Que ele esfolia sem agredir a pele também Eu gosto dele No começo Quando eu abri ele Eu cheguei até a falar no vídeo aqui Ele esfoliava Parecia que ia esfoliar até a alma Gente Mas eu acho que só era no começo dele mesmo E agora ele esfolia bem delicado Eu não sei se é porque no dia que eu usei Das duas vezes Das três vezes Primeiras três vezes que eu usei ele Eu não o sacudi Eu não mexi ele Não agitei Aí eu não devo ter misturado as partículas Aí parecia que ele tinha bastante Como é que se fala? Esferazinha pra esfoliar Mas não Ele é bem delicado Mas eu gosto Esfoliei A pele fica bem sedosa Bem lisinha Parece pele de neném Ó Como eu já tirei o excesso de água dos fios Eu vou colocar o condicionador Vai ser da mesma linha Da Prohal E esse aqui já tá acabando Um já acabou da linha Lembra? Foi por acabadas Agora esse aqui tá acabando também Acho que vai pros acabados de janeiro O que vocês acham? Ih, acabou mesmo Pera aí Pelo menos esse vai acompanhar o shampoo Porque o shampoo também ali acabou Tem um condicionador desse aqui Vai embaixo ainda do outro Ó Aí o condicionador a gente só aplica no comprimento, tá? Pra selar Pra selar as cutículas E ficar todo o tratamento que você fez Nos fios Vou deixar agir um minuto Enquanto o condicionador Enquanto o condicionador tá agindo Eu vou aplicar um óleo corporal Esse óleo aqui Que eu já indiquei pra vocês O meu é de cupuaçu Maravilhoso Quem já usou Apontou, tá? Ele deixa a pele tão macia, gente E cheirosa Muito bom Agora eu vou tirar o condicionador E o óleo corporal Vamos lá. Deixa eu tirar essa roupa aqui, esse top e colocar o roupão e já volto. Ó, troquei a toalha, tive aquela rosa muito molhada, peguei essa aqui e vou passar esse serum. É um serum proteção UVA UVB acerola, aveia e ácido aneurônico da marca Cosmobel. Também recebi na minha caixinha, não lembro a qual, tá? Ele é um, ele é bem fluidozinho, ó. Deixa eu tirar aqui que eu vi uma casquinha. Passar aqui junto com vocês. Cheiroso, gente, é muito cheiroso. Eu ia passar uma máscara, sabe? Facial, que eu falei pra vocês, né? Só que... Ai, isso aqui é a casquinha que deu na tampa do produto. Só que como eu vou passar esse serum aqui, ele serve tanto pra hidratar, como também pra tratar. Então, eu desisti de passar a máscara e resolvi passar só o serum. Pronto, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei, comentem, compartilhem, ajudem essa família a crescer. Estamos rumo a um... A um K, ó. Ui, já foi. Estamos rumos a dois K e conto muito com vocês pra isso, tá bom? E se vocês quiserem um espadinho, mãe e filha, deixem aí nos comentários e curtam bastante o vídeo. Então, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau! Fui!